Olá eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e eu quero mostrar para vocês aqui pessoal como é que eu fiz essas estaquias e não perdi nenhuma pessoal vamos subir no primeiro lugar pessoal é estaquias de acerola eu quero colocar ela aqui só para me retirar um pouquinho da folha tá muito essa folha dela tá muita folha vou tirar um pouco da folha tá demais minha tesourinha não tá ajudando também tá meia cega mas é isso aí pessoal o jeito que ela vai ficar agora vou tirar com a mão mesmo porque a tesourinha também não tá ajudando não essa aqui eu vou tirar tudo a gente deve deixar pessoal pelo menos umas meia folha essa aqui é de manga é estaquia que desafia muita gente também é mais difícil pegar mas eu pretendo tá mostrando para vocês pode olhar aqui que não tem nenhuma raiz eu tirei a bifurcação e quero também tá plantando pode observar que eu não tô usando o aço endobutírico aqui pessoal olha é muito pouquinho a limpadinha que eu dei só só pertinho da gema só e gostaria essa aqui tá com muita folha quer tá tirando um pouco dessas folhas e tirar o menos um pouco da folha porque é senão essa folha fica exigindo demais da estaca e aí ó assim ó só para ela fazer fotossíntese esse aqui pessoal é o complexo B que ele é muito rico em tiamina ele tem a vitamina B1 B2 B3 B5 e B6 e a tiamina esse aqui pessoal eu dilui na água um comprimidinho dele ó nesse copo aqui um comprimidinho dele eu vou fazer uma rega só agora vou fazer essa rega e só vou fazer outra rega pessoal daqui a 15 dias talvez com a tiamina essa tiamina pessoal né que eu já tô falando tiamina mas é esse comprimidinho aqui ó do complexo B você vai estar comprando na farmácia baratinho ele vai ajudar a fazer isso aqui o que fez com essas estacas se as estacas não caiu a folha até hoje e ela tem 60 dias pode contar tranquilo que ela tá pegadinha então pessoal isso aqui ó vocês vão chegar e fazer isso ó molhou o pezinho das estacas se molhou o pezinho das estacas com esse comprimido amassadinho eu amassei um comprimido só agora pessoal eu quero tá retirando essas estacas da terra então pessoal estou mostrando para vocês as estaquinhas enraizada pessoal a natureza quem explica a natureza é só deus eu plantei na mesma hora e no mesmo dia nós vamos ver um estaquinha que tá fazendo 60 dias hoje pessoal aqui ó essa aqui saiu uma raiz só essa aqui pessoal olha tá verdinha mas só tá com calo de raiz tá vendo calo branquinho só tá com calo de raiz mais essa aqui essa aqui essa outra aqui também pessoal só calo de raiz mas ela não morreu pode olhar que elas estão tudo verdinha estão debaixo da estufa agora essa aqui pessoal essa aqui plantada ela tá pegada no mesmo dia na mesma hora olha que tanto de raiz que essa estaca deu pessoal encerrando o pulo do gato o macete se pode falar pessoal é esse aqui ó rigorosamente nós vamos fazer isso aqui ó se você você quer que a sua estaca pega não morre não tem desidratação nem nada eu reguei ela agora aqui ó coloquei bem colocada a estufa nela se a estufa está suadinha porque eu tirei da outra destaca agora pessoal presta atenção nessa estufa do jeito que tá aqui pessoal vai ficar essa estufa por 60 dias debaixo da estufa não precisa regar tá pessoal eu joguei agora só daqui a 15 dias você chega e joga a água aqui por fora não precisa tirar estufa não precisa colocar nenhum furinho na estufa deixa ela abafada lá dentro a planta gosta é disso o que pessoal se vocês gostaram do meu vídeo inscreva no canal daí aquele like como gostei ajuda esse canal crescer e no mais um grande abraço do seu amigo Edson Silva